Cadê Piracuruca? É pra botar pra balar, Piracuruca! Todos juntos vamos dar o troco! Sucesso! Você só quis me dar, troco eu vou te dar, Vai pagar na mesma moeda o que fez comigo! Márcia Pereira, companhia do forró! Daniel, forte! Companhia do forró! Entreguei, tirei todo meu amor, Você foi embora e agora voltou! Você me enganou, me iludiu, me traiu, Agora disse se arrepender! Quantas vezes eu bati em sua pó, Pedindo pra voltar, Deu ex-amor! De joelho chorando, pedindo e implorando, Agora quem não te quer sou eu! Diz, você só quis me dar, O troco eu vou te dar, Vai pagar na mesma moeda o que fez comigo! Você vai chorar o que eu chorei, Vai sofrer o que eu sofri, Vai aprender a não mais pra voar, Coração de ninguém! Não te quero mais, pode ir, Não tem jeito, Vai procurar outra que a gente seja feita, Já tem um homem na minha vida, Um novo amor, Vai embora, Me esqueça de nós, Acabou! Só me desprezava, Não me deu valor, Falava sempre que me amava! Você nunca me amou, Você só quis me dar, O troco eu vou te dar, Vai pagar na mesma moeda o que fez, Você vai chorar o que eu chorei, Vai sofrer o que eu sofri, Vai aprender a não mais pra voar, Coração de ninguém! Não te quero mais, pode ir, Não tem jeito, Vai procurar outra que a gente seja feita, Já tem um homem na minha vida, Não tem jeito, Vai procurar outra que a gente seja feita, Já tem um homem na minha vida, Um novo amor, Um novo amor, Vai embora, Me esqueça de nós, Acabou! Já me desprezava, Não me deu valor, Falava sempre que me amava, Você nunca me amou, Você só quis me usar, O troco eu vou te dar, Vai pagar na mesma moeda o que fez comigo, Você vai chorar o que eu chorei, Você vai chorar o que eu chorei, Vai sofrer o que eu sofri, Vai aprender a não mais pra voar, O coração de ninguém, Você só quis me usar, O troco eu vou te dar, Vai pagar na mesma moeda o que fez comigo, Você vai chorar o que eu chorei, Você vai chorar o que eu chorei, Você vai chorar o que eu chorei, Vai sofrer o que eu sofri, Vai aprender a não mais pra voar, O coração de ninguém, Em Piracuruca, Em Piracuruca, voltando pra babá, Bora, Márcia Felipe, sai do chão, Piracuruca! Bora! Bora! Bora, Cris! Manda de dois mil e nove, Márcia Felipe, Companhia do Forró, Embarque do Brasil! Eu vou te convidar, meu bem, Pra uma festa genial, Com razão total, Esse ser da edal, Você vai me mostrar, Eu vou mandar o meu recado, Que é pra você não esquecer, Companhia, volta pra bala! Vai descendo, Vai descendo, Vai subindo, Vai subindo, vai subindo! Porra viracuruca! Joga lá no céu, Joga lá no céu, Joga lá no céu, Joga lá no chão, eu disse, Ja, companhia! Joga lá no céu, Joga lá no céu, Joga lá no chão Contar o meu recado Que é pra você não esquecer Virar curuca, bota pra balar Vai descendo Vai descendo Vai subindo Vai subindo Vai descendo Vai descendo Vai subindo Vai subindo Joga lá no céu Joga lá no céu Joga lá no chão Joga lá no chão E se joga lá no céu Joga lá no céu Manel de Piripiri gravando tudo Bora ali Manel Oi Bora derruba Rádio sem vínculação Bora Manel de Piripiri A rádio que faz o sucesso Olha Daniel Manel de Piripiri Oi Muito bem Manel de Piripiri Márcia Márcia Filipe Companha no forró Manel de Piripiri A rádio que faz o sucesso Joga lá no chão Manel de Piripiri Ele me pega de jeito Me joga no chão Adoro Ele me abraça Me beijo Me desejo Adoro Homem tem que ter pegada Pra me amar Homem tem que ter pegada Pra me amar Eu adoro Quando ele me agarra Me deixando louca Eu viajo Me beijo 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 Eu adoro Homem tem que ter pegada Pra me amar Homem tem que ter pegada Pra me amar Homem tem que ter pegada Ele me pega de jeito Me joga no chão Adoro Ele me abraça Me beijo Eu adoro Homem tem que ter pegada Pra me amar Homem tem que ter pegada Caralho de bala derruba Homem tem que ter pegada Homem tem que ter pegada Homem tem que ter pegada Caio Eu adoro, quando ele me agarra me deixando louco Eu viajo, me mexendo até chegar no céu da sua boca Nem morou, tá rolando entre a gente mais que intuição E o pergou, tá difícil enganar o meu coração E quando a gente se encontrar, só tua maravilhosa Que eu tiro a roupa, eu fico louca Joguei na cama ou no chão Te amarrar e te prender de paixão Vira curuca, bota pra balar Ele me pega, ele chega e me joga no chão, adoro Ele me abraça, me mexe com tanto desejo, adoro Homem tem que ter pegada pra me amar Homem tem que ter pegada pra me amar Ele me pega, ele chega e me joga no chão, adoro Ele me abraça, me mexe com tanto desejo, adoro Homem tem que ter pegada pra me amar Homem tem que ter pegada Márcia, Márcia, Clube, Guilherme do Corrão Olá, Léo Rodrigues 2009, Márcia do Brasil Para Cris Alex Olá, no portal da bicha Alô, Lima Neto Oi Obrigado, amor Léo Rodrigues Por que é que eu te amo mais do que você a mim? Por que é que eu te quero mais do que você a mim? Por que é que seu amor não faz? Pra me sentir aqui, por que é que seu amor não faz? Eu me senti aqui Sempre assim, uma interrogação Quem tem mais amor no coração? Eu te amo e sempre te amei Amar sem a tira curucação Eu não sei Pra me amar, pra me amar Me ama e mais que eu Tem que ser muito mais velho Me ama e mais que eu Tem que ser muito mais velho Me ama e mais que eu Tem que ser muito mais velho Me ama e mais que eu Tem que ser muito mais velho O que é que eu te amo mais do que você amigo, o que é que eu te quero mais Do que você amigo, o que é que seu amor não faz Eu me senti feliz, o que é que seu amor não faz Eu me senti feliz Sempre assim uma interrogação Quem tem mais amor no coração Eu te amo e sempre te amei A bacia, o que é que eu não sei Pra me amar Me ama e maquia Tem que ser muito mais velho Me ama e maquia Tem que ser muito mais velho Me ama e maquia Tem que ser muito mais velho Alex, se mix e salte o som do parede Toma a área, derruba Para Mano, a gente tem que ser muito mais velho Fala, limparado, galera do Portal da Mítia Fiz isso, é isso Você sabe que eu te amo Tudo bem, você sabe que eu te adoro Tudo bem, mas você não me nota Pra mim tá tudo bem Mas você não me liga Tudo bem, você me ignora Tudo bem, você nem me dá bola Pra mim tá tudo bem Juro que só queria um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Juro que só queria um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Tudo bem, mas você me ignora Tudo bem, você não me dá bola Metaleira, tá tudo bem Mas você me ignora Tudo bem, você não me dá bola Tudo bem, olha, você não tá nem aí Pra mim tá tudo bem Juro que só queria um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Juro que só queria um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Juro que só queria um beijo Um beijo Juro que só queria um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Aí, o torçou Muito prazer Sou Márcia Felipe Juntinho com a minha banda Companhia do Forró Paralelo Rodrigues Márcia Felipe Companheiro Forró Lutando pra balar E virar curuca Toma a área Doa, arquei doente Bora, Manel de Piripirim Oi Minha metadeira linda De que chorar Paulo Wellington É ruma Vou tirar você Vou tirar você Da minha vida Pra sempre Dito que acabou Foi sua última chance Você pisou na bola Ignorou Ignorou demais Não adianta Não adianta Viver de me Perdoa que eu não volto Atrás Chorei tantas vezes Implorando seu amor Para sua vez Fim da nossa história Acabou Não vou Não vou Não vou Não vou Volta pra você Não tem futuro Não vou Não vou Não vou Melhor pra você Seguir seu rumo Volta pra você Não tem futuro nenhum Eu pensei que o seu amor Fosse verdadeiro Mas apenas vi o sol Descobriu-se o jogo Você pisou na bola Ignorou demais Não adianta Viver de me Perdoa que eu não volto Atrás Chorei tantas vezes Implorando seu amor Agora a sua vez Fim da nossa história Acabou Não vou Não vou Não vou Isso é Sirica e Canindé Não vou Não vou Não vou Melhor pra você Seguir seu rumo O amor Não pensei em desistir Jamais Ganho nessa outra vez O amor Me fez chorar Deixei pra lá Você é feliz Longe de você Que a vida inteira Me amou Não vou Não vou Voltar pra você Voltar pra você No tempo No tempo No tempo Não vou No tempo Viver de você Seguir seu rumo Fala minha metaleira O Elisão Paulo Cleide Galera de Quixada É o metaleira velho Piripiri te ama Eu vim com o que te ama O Paulinho Muito obrigado Quando lembro dos momentos Que passamos juntos Finto uma saudade Aperto o peito Sem você não dar Pra te esquecer Eu fecho os olhos Não consigo, não consigo Só quero te amar Na verdade tô sofrendo Com a mesma dor Que a nossa história Ainda não acabou Te pergunto Meu amor Como vai ser assim? Não dá pra viver Com você Longe de mim Ai, ai, ai Não aguento mais a dor Que você deixou Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Amar como eu te amo Que não vivo sem você Ai, ai, ai Não aguento mais a dor Que você deixou Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Companhia tá na área Mas é Felipe Burtando pra balar Bora, derruba Bora Bora, Cris Quando lembro dos momentos Que passamos juntos Finto uma saudade Aperto o peito Sem você não dar Pra te esquecer Eu fecho os olhos Não consigo, não consigo Só quero te amar Na verdade tô sofrendo Com a mesma dor E a nossa história Ainda não acabou Te pergunto, meu amor Como vai ser assim Não dá pra viver Com você longe de mim Ai, ai, ai Não aguento mais a dor Que você deixou Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Amar como eu te amo Que não vivo sem você Ai, ai, ai Não aguento mais a dor Que você deixou Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Amar como eu te amo Léo Rodrigues Olhe pra mim Bora, Léo Bora, Rádio Mala Derruba Léo Rodrigues Bora pra Curuca Eu disse nunca, nunca Me fale de amor Porque você Me abandonou Bora Conceição Bora Marcelino Eu disse nunca, nunca Me fale de amor Porque você Me abandonou Diz que não dá Que não me quer mais Depois se arrepende Volta atrás Bora, galera Vai Tá na cara que você Não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você Vai ser melhor assim Tá na cara que você Não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Não mais esqueço você Bora, Daniel Monte, Rádio 100 Vai Bora, meu patrão Daniel Jusson Bora aí, Jusson Tá pra rirar, não Eu disse nunca, nunca Me fale de amor Porque você Me abandonou Bora, limpa, neto Portal da vida Nunca, nunca Me fale de amor Porque você Me abandonou Vamos dançar Diz que não dá Que não me quer mais Alex, Alex Depois se arrepende Volta atrás Tá na cara que você Não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você Vai ser melhor assim Tá na cara que você Não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você Você passa por mim Finge que não me vê Eu fico aqui sonhando Apaixonado por você Nunca que me olha Nunca me dá bola Eu me babando Todo enquanto Quando se rebola Samba, perfumada Sainha coladinha Cabelo enroladinho Sainha bem curtinha Eu alucinado Muito louco de tesão Não sei o que fazer Pra ganhar seu coração Mas se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou encostar você na parede Aí você vai ver o que eu vou fazer Eu vou pegar você E come, 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 come Olha a motilam bem todinha Eu vou pegar você E come, 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 come Vou dar tapinha na boninha Virar curuca Eu vou pegar você E come, 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 come Tô te lamber todinha Eu vou pegar você E come, 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 come É companhia Você passa por mim Finge que não me vê Eu fico aqui sonhando Apaixonado por você Nunca que me olha E nunca me dá bola Eu me babando todo Enquanto o quanto se rebola Só anda perfumada Sainha coladinha Luz mais puxadinha Cabelo enroladinho Alô, sonho Mano, não chora, galera Alex Fix Mas se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Só estava Alex na parede Mano, eu viria E você vai ver Eu vou pegar você E come, 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 come Olha a motilam bem todinha Eu vou pegar você E come, 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 come Vou dar tapinha na budinha Vai, vai, vai Eu vou pegar você E come, 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 come Vou te lamber todinha Eu vou pegar você E come, 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 come Vou dar tapinha na budinha Metaleira Vai, vai, vai Bora, Siriane Candidé Bora, Siriane Portão da Mídia Bora Que vida boa, meu amigo Daniel Monte A vida é boa do Daniel, viu Radialista, homem importante Pro Show Music Alô, Sebastião Veras Para Brito, meu patrão Família Palácio Eu moro num lugar Numa casa inocente do sertão E fogo baixa, aceso meu fogão Fogão além Ai, ai Tenho tudo aqui Umas daquias, leiteiro e um burro bom E amassi meu Felipe, o violão E umas galinhas Ai, ai Tenho no quintal Um espé de fruta e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém Plantei alguém E aí Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Bora, Siriane Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Bora Essa música é do meu amigo Lima Neto Bora, Lima Neto Portão da Mídia Bora, meu amigo Sebastião Veras e Família E palácio show Márcia Felipe, companhia do forró Ai Eu moro num lugar Numa casa inocente do sertão De fogo baixa, aceso meu fogão Fogão além Ai, ai Tenho tudo aqui Umas vaquias, leiteiro e um burro bom E a Marcinho, meu Felipe, o violão E umas galinhas Ai, ai Tenho no quintal Um espé de fruta e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém Plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Vai, vai Márcia Felipe, companhia do forró Leão Rodrigues Mara, Marias Alô, em Manaus, meu irmão Sebastião Vai no portal da mídia Que em Manaus, Filipe, Filipe Bora, derruba Lançamento pra vocês Bora, Marcinha Olha Olha a cilírica Olha a cilírica Olha a cilírica Mara-se Sinto muito Se você não acredita em mim Diz que se você quiser Que eu não to nem aí A opinião dos outros Já me canto faz Depois não bode atrás Não, não Não aceito Jogo susco Meu coração Veste antes de tomar Alguma decisão Então vem com esse papo Eu não gosto de você, não vai te convencer Te amo e você sabe, tô te pedindo aí Senão você vai me perder pra sempre de verdade Peço que eu sei, nunca te enganei Se você quiser, vem sempre a primeira Sou assim, não vou mudar Essa é a minha verdade, meu jeito de amar Vê se quiser de mim, ve se você quiser Me quiser você, eu sei do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é a minha verdade, meu jeito de amar Vê se quiser de mim, essa é a minha opinião Se não acredita em mim, livre o meu coração Melhor assim, sinto muito se você não acredita em mim Vê se quiser que eu não tô nem aí A opinião dos outros, claro, tanto faz Depois já volte atrás Não, não, não aceito o jogo, susto no meu coração Vê se antes de tomar alguma decisão Não vem com esse fato, que eu não gosto de você Não vai me convencer Te amo e você sabe, tô te pedindo pare Senão você vai me perder pra sempre de verdade Confesso que eu sei, eu nunca te enganei Se você quiser, vem sempre a primeira Sou assim, não vou mudar Essa é a minha verdade, meu jeito de amar Vê se quiser de mim, ve se você quiser Me quiser você, eu sei do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é a minha verdade, meu jeito de amar Sabes que quiser de mim, se o que você quiser Se me quiser, vai ser assim, não do jeito que você quer Mas eu sei do jeito que você quer Olha, derruba Derruba, mocinha Te amo e você sabe, tô te pedindo pare Senão você vai me perder pra sempre de verdade Confesso que eu sei, eu nunca te enganei Se você quiser, vem sempre a primeira Sou assim, não vou mudar Essa é a minha verdade, meu jeito de amar Vê se quiser de mim, ve se o que você quiser Se me quiser, vai ser assim Sou assim, não vou mudar Essa é a minha verdade, meu jeito de amar Vê se quiser de mim, é minha opinião Se não acredita em mim, tá livre o meu coração Sou assim, não vou mudar Essa é a minha verdade É o jeito de amar, ve se o que quiser de mim Do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é a minha verdade, meu jeito de amar Vê se quiser de mim, é minha opinião Se não acredita em mim, tá livre o meu coração Márcia Prínica É a minha verdade Márcia Prínica 2009, Márcia Prínica A companhia do forró e batida no Brasil Vai lá, Léo Rodrigues Vai lá no portal da mídia Vai lá de piripiri Lutando pra balar Rodbala e o seu tchê tchê Bora, Rodbala Segura o tchê 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 Bora, Riado Márcia Felipe, bora, Márcia Bora, Daniel Monge, meu patrão Léo Rodrigues Portal da mídia Olha que eu tô apaixonado pensando em você O que me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Olha que eu tô apaixonado pensando em você O que me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Quero você Rondinha pra mim Olha que eu quero você Rondinha pra mim Quero você Rondinha pra mim Olha que eu quero você Gostosinha pra mim Só pra fazer o tche 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 Olha aqui eu tô apaixonado Pensando em você Tche 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 Tô apaixonado Pensando em você Tche 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 Tô apaixonado Pensando em você Tche 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 Tô apaixonado Metaleira de Kichana Alô Hugo da Garfim de São E o Piripiri Derrubando tudo Aqui em Piracuruca Bora É o Rodrigues Para o machinho Companheiro forró Eita pressão Olha aqui eu tô apaixonado Pensando em você Porque me deixou Sozinho a sofrer Agora que te achei Nunca vou te largar Você na minha vida Em primeiro lugar Olha que eu tô apaixonado Pensando em você Porque me deixou Sozinho a sofrer Agora que te achei Nunca vou te largar Você na minha vida Em primeiro lugar Olha que eu quero você Tche 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 Olha que eu tô apaixonado Pensando em você Tche 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 t Parabéns, amor. Bota pra balar. Vai. Alô, André do Chicão, derruba. Alô, Hugo, da grafite. Alô, minha amiga Bárbara. Levando tudo aqui em Piracuruca. Daqui a pouquinho uma música pra amiga Bárbara. Bia Bárbara, minha filha. Todo final de semana, eu vou pra galera. Esse dos pontos é da cidade e da mulherada. Mulher bonita, todo mundo bem demais. Mulher do time, Juliana. 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 Bebo, e eu bebo Todo final de semana Eu vou pra galera Conheço os pontos certos Da cidade e da mulherada Mulher de pico, viracuruca tem demais Mulher do tipo, Juliana Paz As patricinhas sorrindo, curtindo à toa Eu tô doidão, bebendo no mar da boa As patricinhas sorrindo, curtindo à toa Eu tô doidão, para a bacia Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo E eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo E eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo E eu bebo Ô Juliana, é assim uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo 9925, 32, 37, 85 Ligue! Tata é uma gata muito linda, mulherão Só quer minha amizade namorar comigo não Tô apaixonado, não sei o que vou fazer Olha nos olhos da massinha, eu vou te dizer Quero você Tata, amo você Tata Quero você Tata, amo você Tata Quero você Tata, amo você Tata Quero você Tata Beijo na boca, ela não deixa Menina louca, beija, beija na bochecha Na barriguinha, ela não deixa Menina louca, beija, beija na bochecha Segura essa menina, agarra essa menina Pega essa menina, vai, vai, vai Segura essa menina, agarra essa menina Pega essa menina, beija, beija Quero você Tata, amo você Tata Quero você, tatá, amo você, tatá Quero você, tatá, amo você, tatá Quero você, tatá, amo você Búsica da Zazá, bora Zalim Bora Serra Pastião, Veras e Família Terceiro Ferrambal e Ferro Segundo Tatá é uma gata muito linda, mulherão Pra quem me avisar de namorar comigo não Tô apaixonado, não sei o que vou fazer Olha nos olhos da massinha que eu vou te dizer Quero você, tatá, amo você, tatá Quero você, tatá, amo você, tatá Alô Lima Neto, um portal da mídia Quero você, tatá, amo você Beijo na boca, ela não deixa Menina louca, beija, beija na bochecha Na barriguinha, ela não deixa Menina louca, beija, beija na bochecha Segura essa menina, agarra essa menina Pega essa menina, pá, pá Segura essa menina, agarra essa menina Pega essa menina, e deixa, e deixa Eu quero beber água, quero você, tatá Quero você, tatá, amo você, tatá Quero você, tatá, amo você, tatá Quero você, tatá, amo você Beijo na boca, tatá, tatá Menina louca, beija, beija na bochecha Rodrigo tá sábado, não? Quero você, tatá, amo você, tatá Quero você, tatá, amo você, tatá Quero você, tatá, amo você, tatá Quero você, tatá Quixada É na calada da noite que a mulher me chama Olha que eu tô comendo água e vou cair na cama É na calada da noite que a mulher me chama Olha que eu tô comendo água e vou cair na cama E quando eu boto ela diz E quando eu tiro ela faz E quando eu boto ela diz E quando eu tiro ela faz Eu boto e ela tira Eu tiro e ela bota Eu bato e ela tira, eu tiro e ela bota Eu bato e ela tira, eu tiro e ela bota E bata, bata, bota, bota Lá toda a noite que a mulher me chama Olha que eu tô com medo, magro, cair na cama Cláudia da noite que a mulher me chama Olha que eu tô com medo, magro, cair na cama E quando eu boto, ela diz E quando eu tiro, ela faz E quando eu boto, ela diz E quando eu tiro, ela faz Eu boto, eu boto, ela tira Eu tiro e ela bota, eu boto e ela tira Eu tiro e ela bota, eu boto e ela tira Eu tiro e ela bota, eu boto Bota a machinha, vai! Bota, bota, bota no Alex Tudinho Alex Mix Eu bota, 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 bota Lima Neto Bora papagaio pro Rio Eu boto e ela tira, eu tiro e ela bota Eu boto e ela tira O Elio do guarda e vai, bota, bota Potaleira Diqui Jornal Derruba Eu disse botando pra abalar Bora marxinha Você pode até chorar De joelhos emplorar Que eu não vou voltar atrás Na minha decisão Alah! Daniel Mosch Rádio 5,7 A Rádio do Sucesso e eu assino baixo É jurar amor Para que você não me engana mais Me anulei pra você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos implorar Que eu não vou voltar atrás Na minha decisão Nem que o mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não deixe de me impedir Você sabe meu desilusão Agora eu te dou meu coração Nem que o mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não deixe de me impedir Chega dia, vou vir na tela Eu ao contrário sou Nunca fui real Bora, siriã! Sempre fui tão fiel Você não pensou em mim Me envolveu E mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não crê Que de fato não dá mais Pra mim nem pra você Nem que o mundo acabe Eu vou partir Não deixe de me impedir Não deixe de me impedir Chega dia Unilateral Só vive o sonho Tudo que foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir Não sei o meu bem Não deixe de me impedir Você sabe Deu desilusão Agora eu te dou A solidão O nome dela é Siane Vai lá, Rodrigo Sim, vai lá, Marcelo Felipe O nome dele é Daniel Ponte Rádio 100, 07 Para o Neto Lima É tudo, é, Rodrigo É, jurar amor Para quê? Você não me engana mais Me anulei Pra você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos implorar Que eu não vou voltar atrás Na minha decisão Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não deixe de me impedir Chega de amor de lateral Só vivi o sonho Nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não deixe de me impedir Você sabe Deu desilusão Agora eu te dou Meu coração Vamos, Siree! Olha, Rodrigo! Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não deixe de me impedir Chega de amor de lateral Só vivi o sonho Nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não deixe de me impedir Você sabe Deu desilusão Agora eu te dou A solidão Marcia Felipe Companhia do Forró Essa é boa Essa é boa É rumo, Marcia! 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 É tudo, mulher! Companhia do Forró Aqui você escuta o original Bola pra balada Piracuca Bora, derruba! Quero viver na balada Me divertir Eu não dependo de homem Pra sair por aí Quero viver na balada Quero me divertir Não dependo de homem Pra sair por... Alex Mix A turma dos piratas Cheiro grande Se saia me curta A blusada é cortada Vai enlouquecer Tô dar uma charada Enquanto ele pensa Que eu tô chocão Alex Mix Aumente o som do paredão Sou rolando arrumada Sejam de flor Eu sou da balada Fiz Red Bull Então vai gelada Pode montar Eu toco qualquer parada Quero viver na balada Me divertir Eu não dependo de homem Pra sair por aí Quero viver na balada Quero me divertir Não dependo de homem Pra sair por aí Se saia me curta A blusada é cortada Vai enlouquecer Tô dar uma charada Enquanto ele pensa Que é gostosão O Ailton são Vai se acabar na mão Bora! Companheiro porró A turma da pousada Requite Muito obrigada Fultando pra balar Alô, Sir Gesso Eu quero viver na balada Me divertir Eu não dependo de homem Pra sair por aí Quero viver na balada Quero me divertir Não dependo de homem Pra sair Quero viver na balada Eu não dependo de homem Pra sair por aí Quero viver na balada Quero me divertir Não dependo de homem Pra sair por aí Bora, rol de bala Companhia do forró Lutando pra balar Viracuruga, Portal da Mídia, Alônima Neto Vai, derruba, Marcinha Esse é o Claudinho, bora aí, Claudinho Deu mole na balada, eu vou pegar geral A onda é, beijar e tchau, tchau Deu mole na balada, eu vou pegar geral Virou mania, beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer, que acabou o amor É que na balada, quem pega pegou Eu não quero dizer, que não é bom amar Com a companhia, boto, boto pra balar Pega, 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 beijar e não se apega É que não se apega, beijar, mas não se apega Pega, 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 beijar e não se apega É que não se apega, volta, mas não se apega Deu mole na balada, eu vou pegar geral A onda é, beijar e tchau, tchau Deu mole na balada, eu vou pegar geral Virou mania, virou mania, beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer, que acabou o amor É que na balada, quem pega pegou Eu não quero dizer, que não é bom amar É que na balada, o bom beijo é botar pra balar Pega, 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 beijar e não se apega Pega, 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 beijar, mas 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 não se apega Pega e não se apega, beijar, mas não se apega Bora, Marcinha! Boa! Léo Rodrigues O que é? A música do Limaneto, bora o meu platão! Bora, Alex, inicialmente o som do paladão Galera do Portal da Nisa Alô, Limaneto! Música que a Rodrigues lançou Eita, Léo! Falou sucesso! Tava rolando o som do paladão Todo mundo naquela construção Tava rolando o som do paladão Todo mundo naquela construção Ela dançando, 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 dançando Ele dançando, 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 dançando Ela dançando, dançando, dançando Ele dançando, dançando, dançando E no melhor da festa Não sei o que parou Alô, 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 Alô O Alô, Alô, Alô Deixa o som tocar Te, 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 te Ricardo e Toninha dançar Bora, Marcel Felipe! Bora! Alex Mix, Almeida, o som do Paredão! Conceição e Marcelinho! Bora, derruba! Marcel Felipe! É do Portal da Vígia, Alô e Valé! Daniel Mons! Alô, Hugo da Graflite! Almeida, o som do Paredão! Portal da Vígia! Tava rolando um som no Paredão Todo mundo naquela curtição Tava rolando um som no Paredão O Felipe e o Tio dançando com a Mãe Ela dançando, 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 dançando Esse cachorro dançando, dançando Se joga! Ela dançando, dançando, dançando Piracuruca, todo mundo derrubando E no melhor da festa Não sei o que parou Ou foi o som do carro Ou o CD arranhou E no melhor da festa Não sei o que parou Ou foi o som do carro Ou o CD arranhou T, 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 T T, 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 T Deixa o som tocar Deixa a Márcia Bili me mudar pra falar Vamos lá! T, 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 T T, 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 T Deixa o som tocar Tê, 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 tê Miracuruca, derruba! Bora, Zinho! Bora, patrão! A DJ Alex Mix DJ Naná Bora, Alex! DJ Naná! Bora, Choradinho! Guanabara, Valdívia! Tem muito mais! Léo Rodrigues Passa, Miracuruca, Bora, Macinha! Mais uma que o Léo dançou Grava aí, bora ali, Maneto! Hugo da Grafite Dança com a broxa bonita Dança pra lá e pra cá Mexe, remece, morena Olê, lê, lê, olá Dança com a broxa bonita Dança pra lá e pra cá É, para esse, é? Olê, lê, lê, olá Ei, dá uma roda de bala! Eu vou amarrado em você, meu bem Meu coração é seu de mais ninguém O meu amor é bem maior que o mar Vem ficar comigo, que a curuca é meu lugar Passa, 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 passa! Léo Rodrigues No fim de semana Eu vou te buscar Pra ir pro cinema Pro porra dançar Curtei na balada Saí por aí Com você do meu lado Vamos nos divertir Você minha rainha E eu sou seu rei Sou exclusivo Deu, não tem pra mais ninguém Você me alucina É dona de mim Não há ninguém no mundo Que te ouve todo assim Tô amarrado em você, meu bem Meu coração é seu de mais ninguém O meu amor é bem maior que o mar Vem ficar comigo, que ao meu lado é seu lugar Tô amarrado em você, meu bem Meu coração é seu de mais ninguém O meu amor é bem maior que o mar Vem ficar comigo, que a machina Vem ficar Traz o portal da mídia Alô, Lima Neto Fundo é som, gravando tudo Moral de vira por o campo Bora, Rodas Bora, Rodas Bora, Rodas Olha, Filipiri também tá aqui Ei No fim de semana Eu vou te buscar E é mecânica, ordem e burro Pro porra dançar Curtei na balada Saí por aí Com você do meu lado Vamos nos divertir Você é minha rainha E eu sou seu rei Sou exclusivo Teu não tem pra mais ninguém Você me alucina É dona de mim Não há ninguém no mundo Que te ouve todo assim Tô amarrado em você, meu bem Meu coração é seu de mais ninguém O meu amor é bem maior que o mar Eu te amar se virar Tudo que é meu lugar Tô amarrado em você, meu bem Meu coração é seu de mais ninguém O meu amor é bem maior que o mar Pode falar agora Com certeza vai parar Banda assim Banda assim Banda assim comigo Vamos com a valinha Diz por que você dança Meu caminho vou quer Vou seguir Preciso encontrar Meu amor, minha mãe E quem sabe Vou voltar a sorrir Lá vai sorrir Rote bala na matéria pra vocês Do seu amor Serica Vencei que até Fora derruba Você fez ao lado teu Mas comprei-te Que não me quer Que foi que eu fiz Para sofrer Tanta paixão Que faz doer Meu coração Queimou de mim Como um vulcão E até chorar Diz por que Você não sai Alô, outra, outra, mais Vira, você nunca Não consegui Preciso encontrar Meu amor, minha mãe E quem sabe Vou voltar a sorrir Marcia Felipe Com a calhinha do forró Derruba a marcinha É Bola, Gil do Gás Maravilha Juninho do Gás Gordinho do Gás Tá todo mundo aqui Eu tô transportando A diferença em gás Vira cru Italiana, minha Dez reais, hein Diz por que Você não sai Meu caminho Vou O que, galera? Não Vou voltar a dor Não consegui Preciso encontrar Meu amor, minha paz E quem sabe Vou voltar a sorrir Diz por que Você não sai Não sai Não sai Não sai Meu caminho Vou seguir Preciso encontrar Meu amor, minha paz E quem sabe Volto a sorrir Volto a sorrir Dá-lhe companhia Em você Em você Acreditei Confesso que Confesso que até já Chorei Só por você Diz por que Diz por que Você não sai Não sai Não sai Meu caminho Vou 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 Conseguir Preciso encontrar Meu amor, minha paz E quem sabe Volto a sorrir Me diz Me diz Por que Você não sai Não sai Não sai Não sai Meu caminho Vão 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 Seguir Preciso encontrar Meu amor, minha paz E quem sabe Volto a sorrir Volto a sorrir Você não sai Você não sai Você não sai Do meu coração Você não sai Você não sai Não sai Do meu coração Valeu Marcel Felipe Isso é companhia do Forró Humildemente pra vocês Valeu Marcinha Viracurupa Viracurupa Para os corações Apaixonados Galera do Portal Te falo a última vez Não sei se vou me arrepender Eu sei que é bem melhor assim A nossa história chega ao fim Não lembro mais se era bom Eu te desejo amor O que me fez, o que falou Como o mentinho me enganou As dúvidas que provocou Como falou, zombou de mim Não lembro mais se era amor Só ficou a dor Mas é passado Já ficou pra trás Não quero mais ouvir Sua voz O teu sorriso Se desfez de nós Já me acostumei Pela última vez Mas é passado Já ficou pra trás Não quero mais ouvir Sua voz O teu sorriso O teu sorriso Se desfez de nós Já me acostumei Pela última vez Adeus Uuuu Repiracurupa Botando pra bala Uuuu 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 Galera do Portal da Vídea Marcia Felipe e companhia do Forró Que me fez, o que falou Como o mentiu me enganou Mas sei que vai se arrepender E vai querer voltar pra mim Mas saiba que já não sou sua Eu te desejo amor Mãe Já ficou pra trás O teu sorriso O teu sorriso Se desfez de nós Já me acostumei Pela última vez Mas é passado Já ficou pra trás Não quero mais ouvir Sua voz O teu sorriso O teu sorriso Se desfez de nós Já me acostumei Pela última vez Adeus 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 Uuuu 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 Grande ideia Bora virar curuca Se beija seus lábios É o desatinho Uuuu 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 Estou apaixonado As somas de três corações Todos são encantados Uuuu Não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir As vezes me pergunto o porquê Quando você volta incensada Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em sombraços Canso pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que faço Depois ser só pra mim Teu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Te pedido Querida Eu sou Frutã Amigos Me aconselhe Que eu procure Um outro amor E siga em frente Sempre tenho que Respeitar Paciente Não permito O outro Tocado em ti Oh Não, não Renuncia É esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Vivendo a vida torturada Vem pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você Volte sem sal Eu vou cair Mais uma vez Vejo os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos De amor, eu não quero dividir seus braços Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Por amor, por amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Derruba a massinha Isso! Putando pra balar, virar cruca Original Você finge me amar Não era só prazer Jura que me quer quando ninguém quer me ver Não tô fazendo drama Quero alguém pra me amar Companhia Companhia do forró Bora, derruba! Márcia Felipe, companhia do forró Eu sempre me fiz de boba Bora, Rode! Pra você não saber Que eu saco tudo, eu manjo tudo Eu sei tudo de você Quero E tem mil defeitos E não acho direito Você me enganar Me enganar É hora Vamos abrir o jogo Viver assim é pouco Não dá mais pra aguentar Você finge me amar Na hora é só prazer Jura que me quer quando ninguém quer me ver Não tô fazendo drama Quero alguém pra me amar E olhe nos meus olhos Me chame de amor Beijo minha boca e brinde meu sabor Me acorde em meus braços Só assim posso entender O que é o amor Essa eu divido com todo mundo Mora sem rica Essa Olha mocinha Olha meu povo Que negócio tá bom Alô Ih, já estou Eu sempre me fiz de boba Pra você não saber Saco tudo, eu manjo tudo Eu sei tudo de você Entendo Que tem mil defeitos Mas não acho direito Você me enganar Me enganar É hora Vamos abrir o jogo Viver assim é pouco Não dá mais pra aguentar Você finge me amar Na hora é só prazer Jura que me quer quando ninguém quer me ver Não tô fazendo drama Não tô fazendo drama Eu quero alguém pra me amar Que prove meu sabor Me acorde entre os braços Só assim você entender O que é o amor Amor, amor Pois é, Marcinha O que é o amor Só se você entender O que é o amor Joga aqui em cima Joga aqui em cima Rádio de bala Fala, Marcinha Vai, Marcinha Pega fogo, cabarela Bora Portada da vinte Você me liga quando é madrugada Embriagada querendo me ver Depois da transa já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta ser que está me enganando E vai dormir nos braços da sua mulher Em que semana sempre inventa o compromisso Eu fico só vendo programas de TV Bye, bye Quero mais conversa com você Bye, bye Tô curiosa e tente me esquecer Quero mais esse amor dividido E eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher Quem é que você ama Esse amor dividido E eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher Quem é que você ama Alô Hugo da Grafite Portal Mítia Alô Imané pra você Você me liga quando é madrugada Embriagada querendo me ver Depois da transa já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta ser que está me enganando E vai dormir nos braços da sua mulher Em que semana sempre inventa o compromisso Eu fico só vendo programas de TV Bye, bye Quero mais conversa com você Bye, bye Curioso e tente me esquecer Quero mais esse amor dividido E eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher Quem é que você ama Quem é que você ama Quero esse amor dividido E eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher Quem é que você ama Efeitos especiais de franzé 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 Eu já desisti Eu já desisti De rutar contra o coração Que é que a gente não faz por amor E eu não faço por você E não há lógica e nem razão Se o coração não se quer de novo Que é que a gente não faz por amor Isso é loucura Se você Deixou sabendo que é do wo Eu do seu amor Eu te aceito Eu já pedi pra você não brincar com o meu coração Tanto sofrimento assim, eu não mereço Quando você enxerga, descarrega em mim Toda sua ilusão aparece de repente E vai embora Coração de novo, só frisimar É sempre assim, quando você enxerga Depois se dá A cada hora que passa Eu já desisti De lutar com outro coração Me diz Que a gente não faz por amor E eu não faço por você E não há lógica e nem razão Se o limané Se quer é meu amor Que a gente não faz por amor Fiz mil loucuras por você Mesmo sabendo que é tão pouco Ailton são Toca por amor Coração de novo É sempre assim, quando você enxerga É sempre assim, quando você enxerga Me ajuda por amor E se loucuras por você Mesmo sabendo que é tão pouco É sempre assim, quando você enxerga É sempre assim, quando você enxerga Eita, porra não Chegando a mulherada Amigo, sou aí Alex, mix É uma botanha pra falar Pode beber Galera do Brasil Pode beber Acho uma moderação Pode beber Galera do Brasil Vai beber Na companhia Vai botar pra descer Pode beber Galera de Pira A chupa dela são Galera do Brasil vai bebendo a companhia Vai botar e é pra descer Hoje a companhia tá tocando A galera diz que Vamos pra lá beber O bicho tá pegando em você Aí tá esperando que Vamos pra lá beber Curação badalação Cerveja bem gelada Já preparei o som da letra e micro-salada Eita porrazão Chegando a companhia Amém, soma aí que a companhia Vai botar e é pra descer Pode beber Galera do Brasil Pode beber Galera do Piauí Pode beber Mas com a moderação Galera do Piauí Vai botar e é pra balar Pode beber Galera do Brasil Pode beber Mas com a moderação Pode beber Galera do Brasil vai bebendo a companhia Tá botando pra balar Bola derruba Bola derruba Bola derruba Bola derruba Alô, Irlaiana Galera de Piripiri Eu disse pode beber Galera de Piripiri Pode beber E a galera de Piracuru Pode beber Mas com a moderação Companhia tá na área E vai botar e é pra descer Pode beber Galera do Brasil Pode beber Mas com a moderação Pode beber Galera do Brasil vai bebendo a companhia E vai botar e é pra descer Bola derruba Alexi Mix Almeição do paredão Portal Bicha Alô, Irmã Jovem Móvel Tomeira da Portura Oi Bola derruba Tá rolando Tá rolando Zuzuzum Rolando Zuzuzum Que você tá me traindo Por aí se divertindo Rolando Zuzuzum Tá rolando Zuzuzum Que você tá me traindo Por aí se divertindo Ora derruba Companhia do forró Voltando pra balar Oi Ultimamente você anda diferente Não tem mais tempo pra gente Nem comigo quer sair Eu descobri que tem algo acontecendo As amigas tão sabendo Escondendo de mim Tá, tá, tá Todo mundo somando de rir Bora Léo Rodrigues Até quem vivia chorando Botou a sorrir Porque eu sou do bem Tá, tá, tá Todo mundo somando Com a companhia do forró Até quem vivia chorando Bora piracuruca Derruba Rolando Zuzuzum Tá rolando Zuzuzum Que você tá me traindo Por aí se divertindo Eu sou Marcia Felipe Companhia do forró Fazendo Zuzuzum Que você tá me traindo Por aí se divertindo Tá rolando Zuzuzum E a minha sala é de que chama O ele com o Paulo e o leio Fala, Novi Portal Mija Alô Lima Neto Hugo Graga Fit Cheiro Grande Ganhar de Piripiri Que também tá aqui A todos vocês Eu disse Arrocha Piracuruca Eu me toquei Que você quer Fica comigo Mas seu lado masculino Não deixa você Fica querendo Dá pra ver E seu olhar A companhia Mota pra descer Tô na área Tô na área Alô Felipe Minha mão Cheira grande Derruma Tenho nada Percebendo que você Tá me querendo Mas tem medo de ver Está na cara Que você me quer E ser meu homem Deixa eu ser Sua mulher Eu tenho nada Percebendo que você Tá me querendo Mas tem medo de ver A cara Que você me quer Ser meu homem Deixa eu ser Fica comigo Mas seu lado masculino Não deixa você Me paquerando Dá pra ver E seu olhar Você nem precisa dizer Fica comigo Mas seu lado masculino Não deixa você Me paquerando Dá pra ver E seu olhar Derruba a companhia Eu tenho nada Percebendo que você Tá me querendo Mas tem medo de ver Está na cara Que você me quer E ser meu homem Deixa eu ser Não tenho nada Percebendo que você Tá me querendo Mas tem medo de ver Está na cara Que você me quer Porta o vídeo Na área Bora Fica comigo Mas seu lado masculino Não deixa você Me paquerando Dá pra ver E seu olhar Você nem precisa dizer Fica comigo Mas seu lado masculino Não deixa você Dá pra ver E seu olhar E se dizer Tá me engraçadinho E você me querendo E você me querendo Na boca do povo, na boca do povo Porque tua vida é assim, tá na boca do povo Na boca do povo, na boca do povo E a massinha bebe por mim Limba Neto gravando tudo, bora Limba Neto meu patrão Acompanhe o doção Eita Alexi Gó Andam dizendo que tua vida é roubado Que tu pega pra gastar Quem diria que te viu Que te conheceu, montada do orgulho Dona do barulho, hoje vive roendo Sofrendo o que pude sofrer Mas tá na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, que tua vida é assim Tá na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, que franzé bebe por mim Mas tá na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, que tua vida é assim Na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, a companhia é assim Ciri Andam dizendo que tua vida é no pau Que tu pega pra gastar Quem diria que te viu Mas quem conheceu, montada do orgulho O dono do barulho, hoje vive roendo Sofrendo o que pude sofrer E tá na boca do povo, na boca do povo, na boca do povo E tá na boca do povo, que tua vida é assim Que tu pega pra gastar Que tu pega pra gastar Quem diria que te viu Que te conheceu, montada do orgulho Dona do barulho, hoje vive roendo Sofrendo o que pude sofrer Mas tá na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, que tua vida é assim Tá na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, a cura em mim, Zara gosta de mim Tá na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, que tua vida é assim Tá na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, que a Ciri gosta de mim Andam dizendo que tua vida é no pau Que tu pega pra gastar Quem diria que te viu Mas quem conheceu, montada do orgulho Felipe, já dá para o Felipe aí O Edu, sofrendo o que pude sofrer Tá na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, que tua vida é assim Tá na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, que você bebe por mim Mas tá na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, que tua vida é assim Tá na boca do povo, na boca do povo E na boca do povo, que você bebe por mim Derruba, né, Rodrigues Bora, Mocê, Felipe Isso é companhia E você sumiu voltando Mas meu coração com a solidão não se acostumou Eu só penso nela, pois não tem solução Saudade e sufoco é o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais ouvir dar de cão Tem alguma coisa aí pra eu beber Pois eu consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar O nome dela é Siriane Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, alucinado Vou enlouquecer se ela não voltar Só penso nele Não tem solução Saudade e sufoco é o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais ouvir dar de cão Tem alguma coisa pra eu beber Eu tô precisando desabafar Esse amor passou todos os limites Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Vou dar Ela é Rodrigues? Ei! Eita, Márcia, Felipe e companhia do forró aqui em Piracuruca! Essa é boa! Falácio! É tu, Léo Já faz tanto tempo que você sumiu Mas meu coração com a solidão não se acostumou Eu só penso nela, não tem solução Saudade e sufoque é um dia inteiro Quando chega a noite é um despeiro Não aguento mais ouvir da ditão Tem alguma coisa pra eu beber Pois eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando comer Tem alguma coisa pra eu beber Eu não consigo me enxergar Tô apaixonado, alucinado Vou enlouquecer se essa música não acabar Eu só penso nele, não tem solução Saudade e sufoque é um dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais ouvir da ditão Tem alguma coisa pra eu beber Tem alguma coisa pra eu beber Chorar Tô apaixonada, alucinada Vou enlouquecer se ele não voltar Para piracurucar Valeu, Rodrigo Direto de Parintins É, logo ali Do boi garantido e do boi caprichoso É, é de lá mesmo Valeu Meu pai paga minha faculdade Não quero ser doutor Não nasci pra estudar Sou formado no meio da putaria Sou casado no meio da putaria No posto de gasolina Eu saio pra parria Encontro a moça Tomar uma gelada Só ando arrumado Cheio da mulherada Sou um playboy arretado Aqui tá muito bom Bó, bó, bó Carro turbinado Abre a mala e solta o som Eu gosto é de zoeira Sou da putaria Sou doido por mulher E cachaça todo dia Eu gosto é, gosto é de zoeira Sou da putaria Sou doido por mulher E cachaça todo dia Eu gosto é, gosto é de zoeira Sou da putaria Sou doido por mulher E cachaça todo dia Eu gosto é, gosto é de zoeira Sou da putaria Sou doido por mulher E a metaleira todo dia Mais uma Limba Neto Quilé Rodrigues lançou Uau Uau Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Sou armado no meio da putaria Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Sou formado no meio da putaria No posto de gasolina, eu saí pra parriar Encontrando a moça, tomando uma gelada Só ando arrumando, sei da mulherada Sou um playboy e arredado Aqui tá muito bom, 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 bom Carro turbinado Alô galera, meu amigo Daniel Monte Eu gosto é de zoeira, sou da putaria Sou doido por mulher, valeu Eu gosto é de zoeira, sou da putaria Sou doido por mulher, hein Eu gosto é de zoeira, sou da putaria Sou doido por mulher e gachaça todo dia Eu gosto é de zoeira, sou da putaria O doido por mulher é Chimora e o doção O nome dele é Paulo de Quixada Vai colega Eita, lançamento para Chimora Pode estourar, Lima Neto Rádio 100,7 Estou Lançamento pra você Bola Daniel Monte, meu patrão Portal, bicha Nem que eu vá parar porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Nem que eu vá parar porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Eu sou rapaqueiro, sou vaqueiro, forrozeiro Hoje eu quero bota pra moer Quero você menina, vem ser vago Minha rainha, a noite toda vou dançar com você Hoje eu já falei, eu já me decidi Nesse forró eu não saio mais daqui Vou te fazer mulher, eu vou te conquistar E tome, tome, love, love sem parar Hoje eu vou parar a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Nem que eu vá parar a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Merta, lente, queixada Lançou bem da companhia do forró, Portal Mídia, Lima Net Mano Alex Mix, primo do Renato Mix Sucesso! Nem que eu vá parar a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Nem que eu vá parar a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Eu sou raparigueiro, sou vaqueiro, forrozeiro Hoje eu quero bota pra moer Quero você menina, vencer logo E minha rainha, a noite toda vou dançar com você Hoje eu já falei, eu já me decidi Nesse forró eu não saio mais daqui Vou te fazer mulher, eu vou te conquistar Então me love, love, love sem parar Nem que eu vá parar a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Nem que eu vá parar a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Choro, 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 choro com saudade de você Choro, choro, choro e você não quer nem saber Bora, Márcia Filipe, companhia do forró Portal da mídia Tá difícil e complicado pra você voltar Giro pelo jeito quando passa sem olhar pra mim Se abraçando, se beijando como fazia comigo Não quer nem saber se tô sofrendo, não tá nem aí Vida no meu coração matrada quer me ver chorando E eu te amando Como pode alguém ser desse jeito? Tô me acabando, vivo chorando Você só faz isso porque gosto de você Se fosse o contrário não deixaria fazer Choro, 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 choro com saudade de você Choro, choro, choro e você não quer nem saber Choro, choro, choro com saudade de você Choro, choro, choro e você não quer nem saber Vai! Bora, Rony Bala! Lima Neto gravando tudo Portal da mídia Rádio 100,7 Choro Márcia Filipe, companhia do forró Bora, Liguel Tá difícil e complicado pra você voltar Giro pelo jeito quando passa sem olhar pra mim Se abraçando, se beijando como fazia comigo Não quer nem saber se tô sofrendo Não tá nem aí Pisa no meu coração matrada quer me ver chorando E eu te amando Como pode alguém ser desse jeito? Tô me acabando, vivo chorando Você só faz isso porque gosto de você Se não seria ao contrário, nada não é fazer Choro, choro, choro porque gosto de você Choro, choro, choro e você não quer nem saber Choro, eu choro, choro com saudade de você Choro, choro, choro e você não quer nem saber Souza Filho De Pedreiras, Maranhão Abraço, Souzinha Marcando presença Mora Souza, de Pedreiras, Maranhão Repertório, moro Corre, 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 cavalinho Corre, 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 cavalinho E se for da Pinócio, coi nada, comeu lezinho E se for da Pinócio, coi nada, comeu lezinho Corre, 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 cavalinho Corre, 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 cavalinho E se for da Pinócio, coi nada, comeu lezinho Se for da Pinócio, coi nada, comeu lezinho E se for da Pinócio, coi nada, comeu lezinho E se for da Pinócio, coi nada, comeu lezinho E se for da Pinócio, coi nada, comeu lezinho O meu cavalo, o meu cavalo Faço o toque como se fosse bandeira Bandeira, 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 bandeira Meu cavalo, o meu cavalo Só vou deixar você beijar, beijar, deixar, não vou deixar você pegar, pegar, pegar Se me quiser vai ser assim, 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 não sou mulher e dá bobeira Eu só vou deixar você beijar, 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 não vou deixar você pegar, pegar, pegar Se vier pra cima de mim, assim, assim, não sou mulher e dá bobeira Gosto de balada, vivo na madrugada, salto e ando arrumado, chote que tinha, nossa, dois e não vem me queixar Gosto de zoeira, vivo na bebedeira, não é querer me queixar comigo, não rola esse nosso andar, andar, andar Se me quiser eu só, não vou deixar você beijar, 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 não vou deixar você pegar, pegar, pegar Se me quiser vai ser assim, 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 não sou mulher e dá bobeira Eu só vou deixar você beijar, 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 não vou deixar você pegar, pegar, pegar Se vier pra cima de mim, assim, assim, só curte som a noite inteira Só vou deixar você beijar, 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 não vou deixar você pegar, pegar, pegar Se vier pra cima de mim, assim, assim, não sou mulher e dá bobeira Eu só vou deixar você beijar, 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 não vou deixar você pegar, pegar, pegar Se vier pra cima de mim, assim, assim, só curte som a noite inteira Gosto de balada, vivo na madrugada, salto e ando arrumado, chote que tinha, nossa, dois e não vem me queixar Gosto de zoeira, vivo na bebedeira, não é querer se mexer, não querendo queixar Comigo não rola, se você não dá, se me quiser eu só Só vou deixar você beijar, 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 não vou deixar você pegar, pegar, pegar Se me quiser vai ser assim, 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 só curte som a noite inteira Eu só vou deixar você beijar, 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 não vou deixar você pegar, pegar, pegar Se vier pra cima de mim, assim, assim, nossa mulher quebra tudo, boconia Essa é boa, vai ser Felipe Gaponeiro, borró Se me quiser eu só vou dar, bora, pois é